Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês este livro aqui da nossa playlist, Os Três Ratos Cegos e Outras Histórias. São 13 contos ao todos, escritos por Agatha Christie, e eu vou contar para vocês a história de sete. As outras seis histórias eu já contei, eu contei num outro post chamado Testemunha de Acusação. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de acesso a esse post aqui, onde vai tratar dessas outras seis histórias, certo? E a gente vai começar pela primeira, que dá título ao livro, chamado Os Três Ratos Cegos. Os Três Ratos Cegos foi escrito por Agatha Christie em 1950. Este meu livro é da coleção da editora Record e eu comprei ele em dezembro de 1996. Bem antiguinho, né? A história dela também, de 1950, ela dá origem a uma peça de teatro chamada A Ratoeira. Essa peça de teatro estreou em Londres em 1952 e ela ficou em cartaz durante todo esse tempo. Ela só parou agora em 2020 por causa da pandemia da Covid-19, né? Essa história, A Ratoeira, eu também já tinha comentado para vocês aqui em outro momento, ela está no Guinness Book, como a peça de teatro que mais apresentações fez ao longo de todos os tempos. Uma curiosidade dessa peça de teatro é que, por causa dela, a Agatha Christie pediu que este livro, chamado Os Três Ratos Cegos, que ele não fosse publicado no Reino Unido, exatamente para não atrapalhar o desfecho final, a solução do crime, né? Então, durante a exibição da peça, quando chega ao final, os atores fazem um pedido para que ninguém conte para outras pessoas quem é o assassino. E assim como a Agatha Christie pediu que a história não fosse publicada no Reino Unido, ela também pediu que, se fosse feito algum filme sobre essa narrativa, que esse filme só fosse lançado seis meses após o encerramento da peça de teatro. Porém, essa peça nunca parou, né, gente? Ela só foi parar realmente agora na pandemia, então, desde a sua estreia em 1952, ela continua, então, em cartaz. O livro começa a contar sobre um policial um policial que entra em contato com uma pensão, um hotelzinho bem pequeno, administrado por um casal jovem. Então, eles recebem um telefonema do superintendente da polícia, dizendo que está mandando para lá um policial. Por quê? Porque uma senhora foi morta em Londres, na capital, e ela tinha um bilhete com um versinho desse falando dos três ratos cegos e dizendo que um já tinha sido morto e agora os próximos também seriam. E a polícia suspeita que o assassino está indo exatamente para esse hotelzinho, né, para essa pensão. O policial chega nessa pensão no meio de uma nevasca. Então, as linhas de telefone estão interrompidas, as estradas, tudo está muito difícil, mas o policial, graças a Deus, ele consegue chegar lá. Ele chega e ele conta, então, para o casal, o proprietário desta pensão, que há muitos anos atrás, há 18 anos atrás, em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, três crianças e irmãos foram enviados para uma fazenda. E essa fazenda fica naquela região, bem na localidade onde está o hotelzinho, onde tem essa pensão. E o policial pergunta, vocês conhecem essa fazenda, essas pessoas que moravam lá e abrigaram os três irmãos? E o casal, não, a gente não conhece. Eram três crianças, um menino de 15 anos, uma menina de 14 anos e um garoto de 12. E eles sofriam negligência por parte do casal que deveria acolhê-los e que deveria cuidar deles, tanto do seu bem-estar, quanto da sua alimentação, de enviá-los para a escola. Mas não, essas crianças sofriam abusos e o garoto caçula de 12 anos, ele vem a óbito, ele morre. No momento em que esse garoto de 12 anos morre, esse casal de fazendeiros, eles são indiciados. O homem, ele é condenado e no momento da sua prisão, ele consegue fugir, pega um carro, sai em alta velocidade, acaba se acidentando e ele morre no local. A sua esposa, por também não ter defendido as crianças e não ter cuidado como deveria, ela também é presa, ela é condenada e ela é presa. E ela é a primeira que vai ser morta, sabe-se lá por quem. O policial, então, ele se propõe a ficar atento, a ficar ali no ambiente, junto nesse hotel, para tentar descobrir quem é o assassino e se ele já está presente na pensão. Só que dois, três dias depois, a senhora Boyle, ela é assassinada. E a senhora Boyle, ela era, na época do crime que aconteceu com aquele menino de 12 anos, ela era responsável pela distribuição das crianças nos alojamentos. Então, quem matou a senhora Boyle, identifica ela como uma personagem importante, porque selecionou um casal de fazendeiros que não era propício para poder cuidar de crianças. Eles eram malvados, eles negligenciavam os cuidados com as crianças e eles eram, eles torturavam, eles faziam maldades. Então, como pode uma senhora que deveria ter averificado, averiguado todas as informações, envia três crianças assim que vão sofrer vários tipos de violência na mão deste casal? Então, ela é a segunda pessoa que morre nessa história. Só que o título diz três ratos cegos, ou seja, falta matar ainda uma pessoa. E aí é que vem, né, gente? Nós temos todo mundo preso num hotelzinho, numa pensão, nós temos um policial ali dentro tentando investigar a situação, descobrindo qual deles é o assassino, quem pode estar querendo matar a terceira pessoa, já conseguiu matar a senhora Boyle e agora está tentando matar a terceira pessoa, que a gente não sabe, não sabe nem quem é o assassino e não sabe nem quem é o que vai ser morto. E aí vem todo o desenrolar da trama. Esse conto, ele é muito bom, gente. Tanto que ele já tá, né, há 68 anos em cartaz, sendo encenado nos palcos de Londres, a peça A Ratoeira. Se não tivesse um enredo maravilhoso, um final surpreendente, provavelmente essa peça de teatro já teria acabado há muito tempo. Então, eu recomendo pra vocês os três ratos cegos. Acho que vocês vão gostar muito dessa narrativa. A história começa em 1940, na época da Segunda Guerra Mundial. Aí ela tem um pulo de 18 anos, ou seja, lá por 1958, quando na verdade a Agatha Christie vai publicá-la em 1950. Então, olha toda essa jogada aí de tempo histórico, mas eu acho que vale super a pena e eu indico pra vocês. O segundo conto se chama A Estranha Charada. E ele narra de uma forma bem breve, bem rápida, um conto no qual o tio promete pra dois sobrinhos que quando falecer vai deixar uma herança pra eles. e os sobrinhos ficam alimentando, né, essa esperança de que o dia que o tio morrer, eles serão ricos. Então, no dia que o tio tá doente, que tá hospitalizado, ele manda chamar esses sobrinhos que vão até ele e ele promete, então, né, que ele vai deixar uma herança e dá uma piscadinha de olho e acaba morrendo. Os dois, então, herdam a residência do tio e todos os seus objetos pessoais. Eles começam a procurar por todo o local, que são um terreno de dois hectares, em todos os espaços da casa, na mobília, cadê a herança do tio? Porque o tio tinha dito que não deixava nada em banco, tinha medo de deixar em banco. Ele preferia ter barras de ouro, diamantes ou algum outro bem que substituísse o dinheiro. E é isso que ele faz. Ele deixa escondido em algum lugar um tesouro que ninguém nem sabe do que se trata. E eles já estão ali naquela busca procurando fazer a tempo já pelo dinheiro ou pelas barras de ouro e não acham, e não acham, até que uma amiga deles fala Eu sei quem é que pode descobrir aonde o tio de vocês enterrou esse tesouro. Quem vocês acham que ela vai levar pra este casal pra tentar ajudá-los a descobrir cadê o tesouro? Nada mais, nada menos do que Miss Marple. Miss Marple vem, então, pede pra conhecer alguns objetos pessoais do morto, do falecido, pra poder ter, assim, uma visão de quem era essa pessoa e o que ele poderia estar pensando quando ele disse que ia deixar, então, um tesouro. Ela começa a analisar seus papéis e ela fala Eu tenho a impressão que esse tio de vocês é bem parecido com um tio meu que também já é falecido e gostava de pregar peças nas pessoas. E ela vai começando a contar alguns casos da época dela de infância falando sobre a natureza humana que mudam os personagens, mudam as pessoas mas que a essência continua a mesma. Por isso que ela traz tanto sobre isso, sobre a natureza humana. E pra finalizar essa história, sem eu dar um spoiler ela vai descobrir Miss Marple com a sua genialidade, sua perspicácia ela descobre, então, qual foi o tesouro que o tio deixou aonde ele está e de que forma esses sobrinhos, então, poderão resgatá-lo. Uma costureira, ela está na porta da casa da senhora batendo e chamando por ela porque ela trouxe um vestido no final daquela semana, haverá um evento e a dona da casa quer usá-lo. A costureira bate, chama, grita e nada da dona da casa aparecer quando a vizinha resolve olhar pela janela e o que ela descobre? Que a dona da casa está morta, estrangulada ali no chão, no carpete chamam a polícia chamam os investigadores e começam a suspeitar do marido porque o marido vai receber uma herança astronômica e aí vem todo o desenrolar da história, né o investigador, ele não está muito satisfeito com o andamento do caso e ele vai conversar adivinha com quem? Com Miss Marple ela de novo aparece nesse conto e vai ajudar, então, a polícia a elucidar esse crime e dizer quem foi que realmente estrangulou essa senhora A quarta história é o caso da empregada perfeita e ela começa com uma pessoa daquela comunidade vindo falar com Miss Marple que está muito preocupada com a sua prima a Gleide por que ela está preocupada com a Gleide? porque a Gleide é uma ótima colaboradora uma ótima empregada doméstica e é ela que sempre pede demissão dos seus empregos mas desta vez pela primeira vez a Gleide é demitida e ela é demitida por uma suspeita que ela tenha mexido tenha pego um broche da família a dona da casa percebe que o broche sumiu e ela pergunta Gleide você viu o broche que estava aqui? a empregada diz que não mas do nada o broche reaparece e aquilo levanta uma suspeita a dona da casa não fica satisfeita com a empregada e ela a demite porém, naquela comunidade os falatórios começam e começam todo um questionamento sobre a honestidade da Gleide Miss Marple que conhece a família sabe que a menina tem uma honra e que jamais roubaria o broche fica com uma pulguinha atrás da orelha perguntando ué o que será que aconteceu para os fatos terem se sucedido dessa forma? ela vai visitar a patroa tenta pescar uma informação ou outra mas nada convence a trazer a Gleide de volta acontece que chega então nesse vilarejo nessa comunidade onde Miss Marple mora uma empregada que é ó, nota mil cozinha muito bem limpa muito bem é discreta está sempre disposta e é aquelas pessoas que ninguém tem nada para reclamar de tão boa que ela é ela começa a trabalhar na casa de várias pessoas e aí gente começam a desaparecer vários objetos joias coisas de valor e quem é que está roubando tudo isso? é a empregada perfeita e aí começa o falatório todo mundo atrás dessa nova empregada só que as referências dela eram falsas ninguém sabe para onde ela foi ela simplesmente se evaporou e aí quem vai ajudar mais uma vez a resolver esse mistério é a nossa velhinha a Miss Marple, né? O quinto conto é o caso da caseira ele começa narrando a Miss Marple em casa adorientada muito prostrada ela recebe a visita do médico e o médico então vai repassar uma receita de remédio para ela e essa receita de remédio é um caso ele anota todos os pormenores coloca a situação e narra um acontecimento e pede para a Miss Marple o resultado final e a história que ele escreve no receituário diz assim onde está a noiva? era uma vez um jovem um menino muito capetinha vivia quebrando as vidraças de todo mundo roubando frutas da vizinhança não obedecia era mal criado e ele vai crescendo assim um jovem arruaceiro que está sempre metido em confusão as mulheres daquela sociedade daquele espaço daquele vilarejo falam que ele precisa ter juízo que ele precisa crescer e amadurecer e o pai acaba enviando ele para a África para que ele estude e se transforme num homem decente por lá e ele vem milionário ele vem casado cheio da grana compra uma casa histórica coloca essa casa abaixo e começa uma reforma constrói uma super mansão compra muitos móveis constrói um jardim belíssimo e está toda a comunidade esperando para vê-los chegar ele chega com a sua esposa uma jovem belíssima e todo mundo quer conhecê-la saber quem foi a mulher capaz de colocar esse menino nos eixos porque desde pequeno ele era um terror ali da vizinhança passam-se os dias a senhora antiga daquela comunidade ela visita o casal e ela despeja um monte de mal olhado deseja que eles morram que eles saiam daquele espaço porque eles acabaram com a propriedade que trazia toda uma simbologia para aquele local e ela deseja tudo de ruim para esse novo casal a menina fica muito angustiada ela fica muito assustada com as declarações daquela senhora e ela pede para o esposo vamos embora e ele não não isso é bobagem ela é louca não dá bola a gente vai ser muito feliz aqui porém essa menina uma semana depois vai andar a cavalo sofre um acidente ela cai do cavalo exatamente porque ela encontra essa senhora no meio da estrada no meio do caminho e a senhora gesticula e fala pronuncia fala muitas palavras de ódio de terror a menina se assusta cai e vem a falecer esse é o caso que o médico dá para a Miss Marple como uma forma de receita passa uma semana o médico retorna a casa da Miss Marple para ver como ela está e ela está ótima com as bochechas rosadinhas e ela já tem a solução do caso e aí o médico diz viu só como a minha receita foi infalível o sexto conto que eu vou narrar agora ele se chama Os Detetives do Amor e ele começa com o coronel Melrose em casa quando recebe uma ligação do mordomo da casa do senhor James dizendo que o seu patrão estava morto ele tinha sido assassinado na biblioteca da residência e tudo estava fechado a polícia vai para lá começa a conversar com o mordomo a fazer perguntas e descobre que o patrão dele tinha passado a tarde jogando golfe chegara muito bem em casa havia chamado o motorista o valet para poder falar com o rapaz tinha solicitado algumas coisas para o mordomo e quando o mordomo retorna para a biblioteca para fechar as cortinas encontra o seu patrão morto caído no chão e durante a investigação deste crime a polícia está fazendo perguntas para todas as pessoas que estiveram com o morto quando a esposa se aproxima e diz fui eu que matei eu peguei um revólver e dei um tiro no meu esposo só que o marido não morreu com um tiro ele morreu com uma paulada na cabeça daqui a pouco chega o amante e o amante também diz fui eu que matei eu peguei um punhal e esfaqueei o morto mas o morto não foi esfaqueado e assim a polícia vai vendo gente mas quantas pessoas vão dizer que cometeram o crime e eles começam a investigar e investigar e um protege o outro achando que foi aquele que cometeu o assassinato quando na verdade não foi nada daquilo que aconteceu então muito legal esse continho aqui curtinho super rápido os detetives do amor os próximos contos eu vou ler aqui os nomes para vocês o sinal vermelho o quarto homem o rádio testemunha de acusação o mistério do vaso azul e sos eu já li já contei para vocês sobre esses contos no post testemunha de acusação vou deixar aqui nos cards aí vocês olham na descrição desse vídeo clicam lá e aí vocês vão poder acompanhar esses seis contos aqui tá bom eu vou contar agora o último o último conto que ele se chama a última sessão o último conto deste post se chama a última sessão ela é a sétima história que eu vou contar hoje para vocês mas aqui neste livro ela é a décima segunda tá bom e ela fala um pouquinho não de crimes e assassinatos mas de algo misterioso de algo que vai além da nossa compreensão vai tratar um pouquinho do plano espiritual é uma história um pouco diferenciada da Agatha Christie não sei se vocês gostam desse tipo de tema mas a história vai narrar então sobre uma médium essa médium ela é muito requisitada na Inglaterra pessoas de vários lugares vêm para visitá-la e sempre no intuito de poder falar com seus mortos com seus entes queridos que já partiram uma mãe procura a médium querendo muito falar com a filha querendo ver a filha pegá-la tocá-la e a médium tá com uma sensação ruim ela tá com muito medo e ela pede para o marido ah eu não quero fazer essa sessão algo aqui no meu peito tá me dizendo que não vai ser bom eu tô com medo muito medo e o marido né também visando um pouquinho do lucro né dos seus interesses financeiros ele pede não mas é a última vez eu te prometo que depois dessa vez não vai mais acontecer mas você tem que atendê-la ela já agendou faz tempo ela quer muito falar com a filha e a médium tá bem eu vou então falar com ela mas promete pra mim que é a última vez que não vai mais acontecer isso ai gente e o desfecho assim ele é arrepiante eu vou deixar pra vocês lerem esse conto e ai vocês depois coloquem ai o que vocês acharam se vocês gostaram ou não do conto chamado A Última Sessão e assim nós terminamos mais um livro da nossa playlist Os Três Ratos Cegos e Outras Histórias eu espero que vocês tenham gostado comentem ai o que que estão achando da escolha destes livros se estão curtindo o canal coloquem suas sugestões e não se esqueçam de ativar o sininho pra acompanhar as notificações tá bom então tudo de bom pra vocês fiquem com Deus até a próxima tchau 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 Tchau